Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos aqui ainda no capítulo 5. Hoje é o último vídeo desse capítulo 5, para que possamos mergulhar ainda naquilo que São Paulo quer nos exortar. Mas antes, juntos, rezemos. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda e faça a tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Amém. Paulo vai nos dizer o seguinte, no versículo 25 e 26, capítulo 5 de Gálatas. Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito, pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Amado irmão, amada irmã, quero focar especialmente nesse versículo 25. Meio que ele encerra tudo o que nós já conversamos até agora, e ele revisa tudo aquilo que já meditamos, não é? Se nós dizemos que vivemos pelo Espírito Santo, não basta somente dizer, eu preciso andar, caminhar, agir, conforme a ação do Espírito Santo de Deus. Não adianta, por exemplo, vamos agora voltar para o contexto de Gálatas como um todo, dizer que eu sou salvo pela fé, e dizer que eu vivo pela fé, se a minha vida não é condizente com aquilo que eu estou falando, se não estou falando da boca para fora, e isso é hipocrisia. Eis a grande dinâmica do tempo atual. As pessoas amam falar, amam gritar, amam cantar coisas, mas não estão vivendo na prática aquilo que dizem, que cantam e que gritam. Não adianta, irmãos, brincarmos de cristianismo. Não se brinca de seguir Jesus Cristo. Ou seguimos, ou não seguimos. Não existe meio termo nesta caminhada. Por isso eu quero convidar você hoje a pedir a graça ao Senhor de uma decisão por Ele. Uma decisão por ter uma vida pautada segundo a vontade de Deus. Lembre-se que decisão é dar uma cisão, é cortar, cortar aquilo que está errado, e começar a andar conforme a vontade de Deus. Por isso, juntos, rezemos. Dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero sim tomar uma decisão acertada. Me ajuda a que isso não seja apenas da boca para fora. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, eu sei que muitas vezes o meu agir, a minha vida, não é condizente com aquilo que prego, com aquilo que falo. E isso é vida dupla, Senhor. Quantas vezes eu tenho vivido em uma vida dupla. E eu te peço perdão. Perdão por falar algo e viver é outra coisa completamente distoante. Eu peço-te essa ajuda. Transforma o meu viver. Transforma o meu pensamento. Eu me decido pela Tua vontade. Eu me decido pelo Teu querer. Eu me decido em obedecer a Tua voz. Porque eu sei, Senhor, que só em Ti eu sou feliz. Amém. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, onde vamos entrar no capítulo 6 de Gálatas, último capítulo desta carta magnífica. Até lá.